Fala, galera! Tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal do Cronosfera. Mais cinco aberturas que combinam com outros animes. É mais um vídeo aí de aberturas que combinam, que foi muito bom, cara. Foi um dos melhores vídeos que eu já assisti dele aqui das aberturas que combinam, porque realmente dá pra perceber que, tipo, era uma parada dedicada ali e realmente combinavam, cara. É um estilo de vídeo bem legal aqui dele. Bora ver então essa abertura. E a abertura também dá sempre nostalgia, por causa que são animes que já passaram aí, que a gente relembra. Bora ver então, galera, essa abertura. Se vocês verem gostando dos Reacts aqui do canal, não esqueçam de deixar um like, inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Quem ainda não viu o Guto Aifu, dá uma olhada lá na comunidade do canal. Vocês pediram, vocês pediram demais, então a gente voltou pra fazer mais um vídeo de aberturas que combinam com outros animes. A gente faz aquela boa e velha mistureba, pega a música de um, pega a vida de outro, mistura, corta, junta e fica incrível, maravilhoso, depois da vinheta. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, esses vídeos, além de dar trabalho, eles dão problemas com direitos autorais, geralmente. Eu não me lembro se o último deu, mas se esse aqui der, sabe como que é, ele vai explicar por uma mentira, mas talvez não vai dar, porque ele já deve ter tomado os devidos cuidados. Aqui no canal, quando eu tenho um direito autoral que é pego, eu já tiro na hora, tipo, não um vídeo, mas a parte. Por isso que em alguns momentos é bem raro acontecer. Ainda mais hoje em dia, que eu já descobri ali como encontrar e tal, esse tipo de coisa. Antigamente, eu lembro que quando eu criei o canal, tipo, dava um direito autoral direto, cara. Cada, sei lá, cinco vídeos que eu postava, dois ou três tinha direito autoral. Então, tipo, hoje eu já sei fugir desse tipo de coisa. E quando acontece, que é meio raro aí, mas às vezes vocês já devem ter percebido que em algum momento, em algum vídeo, que vocês assistiram em algum dia aqui no canal, eu devo ter tirado uma partezinha do vídeo, ou tirado o áudio de alguma partezinha. Isso daí é por causa dos direitos autorais que às vezes acontecem. Geralmente são direitos autorais leves. Direito autoral do strike é uma coisa bem mais difícil de levar, porque demora até um tempo, geralmente. Quando tu é avisado pelo direito autoral comum, é uma baita função até chegar ao direito autoral do strike, mas é algo que desmonetiza o vídeo. Por mais que o meu canal ainda não tenha uma monetização tão grande, acaba que é meio que tirou a efetividade e também pode dar perigo de algum dia, né? Vai que algum dia alguma empresa resolva, tipo, ah, vamos dar strike em tudo que a gente já deu direito autoral. Enfim, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, costume recomendado para os seus amigos, né? Enviar diretamente, mandar link, marca a pessoa, manda para lá e para cá, porque geralmente eles vão ter quase que sempre o seu alcance cortado e as pessoas não assistem, de qualquer forma, na maioria das vezes nem geram dinheiro nem nada, mas é bom, é divertido pelo menos, pelo menos as pessoas estão vendo. E é assim, como é... É que o canal do Guto já é grande, então deve ser algo que deve pesar para ele tirar uma parte do vídeo, com o vídeo já postado, ficaria meio sem graça, entendeu? Para talvez ele ficaria sem graça com a galera, eu acho que o público dele entenderia, entendeu? Essa é a minha opinião, acho que ele poderia, sei lá, até fazer enquete na comunidade, se as pessoas não se importam de algum vídeo. Porque, cara, tem vídeo antigo dele, com muita visualização, que não está recebendo monetização nenhuma por causa de direito autoral. E tem vídeos dele, que às vezes eu tenho um react aqui no meu canal, e o vídeo meu recebe direito autoral meses depois de eu postar, tipo, e pega a monetização e eu vou ver o dele, também não tem, entende? E aí eu vou lá e tiro a parte, logicamente, e... Mas é, como eu falei, é raro acontecer, demora muito para acontecer, mas lá no início, quando eu gravava o vídeo dele, tinha muito vídeo que tinha direito autoral, hoje tem bem menos, quase nunca, mas é algo que eu tiraria se fosse ele também. Eu sei que o canal dele é grande, é meio estranho ele cortar uma partezinha ali do vídeo, que é importante, mas às vezes nem corta a parte, às vezes corta só o áudio, ou tenta tirar o áudio do direito autoral, porque às vezes até é durante a música só, que nem atrapalha a voz dele. A gente já teve vários outros vídeos, a gente já teve quatro partes disso, vale você passar na playlist de músicas e aberturas, que a gente tem aqui no canal, mas o que aconteceu? Eu já tinha feito centenas de testes, literalmente centenas, uns 300, 400 testes, misturando. Mas para esse aqui eu tentei pegar ali aberturas que eu não tinha usado ainda, aberturas novas, umas coisas que não tinham aparecido em vídeos aqui para ainda, não era nada que estava pronto, foi tudo que eu acabei de fazer, então vamos lá. Para começar, a gente tem uma abertura muito incrível ali, de um anime tão incrível quanto, que é Dorohedoro, ou Dorohedoro, eu não sei qual é a pronúncia certa nisso, meu Deus do céu, só vejo escrito. Dorohedoro, eu acho. Essa abertura meio maluca, meio conturbada, que quando eu estava ouvindo mais uma vez, eu gosto bastante da música, costumo ouvir bastante, eu falei, tá, ok, eu não quero repetir músicas nesses vídeos, mas essa aqui é simplesmente inevitável, é inevitável que a gente juntasse ela com a abertura Voracity de Overlord. E quando a gente junta, basicamente, o resultado fica assim. Assim, o estilo da música, todas as cores que tem nessa abertura, para mim já está mais do que pronto, mais do que suficiente. O que é mais interessante é que assim, a abertura, a música, a letra que está sendo cantada, fala sobre fome, fala sobre devorar, fala sobre comer, e a abertura de Dorohedoro é inteira, enquanto a mina está fazendo um rango. Ela está ali metendo um negócio, fazendo um rango, e tem um cachorro meio doido ali, correndo atrás do besouro barato, todo mundo está gritando e comendo essa abertura. E é claro que a gente chega na parte do Drop, que é a parte mais legal de todas. E é todo visual assim, meio glitch, meio glitchando assim, tem o RGB, vai passando as cores, a música na loucura atrás, e a mina dando risada. Eu não conhecia essa abertura, mas olha a cara dela. Tá aqui, se você não assistiu o Dorohedoro, não está acostumado com a abertura, você fala, não, essa aqui tá bom, tá perfeita, deixa do jeito que tá. Exatamente, exatamente. E a próxima, a gente pegou um anime bem recente, que está sendo lançado nesse momento, estamos falando aqui de To Your Eternity, ou Fumetsu no Anatae. E assim, como esse anime conta a história de uma criatura que não entende nada do mundo, nada da vida, nem sabe o que ele é, e ali acompanha algumas pessoas para entender sobre o mundo, principalmente uma garotinha que vai contar para ele, ensinar para ele sobre a vida, sobre as coisas, eu falei, tá, ok, esse anime é bastante Dororô. E se a gente pegar a abertura de Dororô? Só que aí eu fiz o reverso, né, porque não achei que ficou tão interessante a música do Party Is Over junto com o outro lá, e eu falei, ok, ok, ok. Vamos pegar então o vídeo de Dororô e colocar Pink Blood. Vamos ver, vamos ver a junção. E o que é interessante é que essas duas músicas, elas têm um tempo um pouco diferente, um pouco diferente do habitual para a abertura de anime, né, o refrão da Dororô fica bem mais para frente do que é geralmente, a de Pink Blood quase não tem um drop específico ali para vocês escolherem e acabar sincronizando, mas o estilo visual da abertura de Dororô faz com que ela combine com a música. Por mais que seja um estilo completamente diferente, por mais que não tenha mais a pegada da batida lá na frente, que vai ficar elétrico, essa pegadinha aqui, essa... Cara, eu acho que o mínimo que uma abertura tem que ter, e eu vejo muito, muito anime, ah, é o mínimo que uma abertura tem que ter, é uma combinação entre o que está sendo mostrado no design das imagens para a música, com o ritmo da música. É o mínimo, cara. É o que é o mais básico de fazer. Não é nem difícil de fazer, é o mais básico de fazer. Qualquer um de vocês em casa, olhando e catando músicas aí, de qualquer estilo que vocês gostem, vocês vão achar em algum momento alguma música que dê para fazer isso no anime, que vocês veem uma abertura que combine. É o mínimo. Leva, combina com essa arte meio pergaminho, cheia de textura ali, que vai mostrando os personagens, quase que em silhueta. Fica bonita. Meio se muda, só aparece mesmo. E aí você bota misturado, você fica, ah, tá, 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 tá bom. Poderia ser a música de Dororo. Inclusive combina muito mais do que a segunda abertura de Dororo, que por sua vez combina com a abertura de Hinomaru Sumo, que por sua vez combina com a abertura de Death Parade, que já fez tudo isso nas outras partes de vídeo. Já misturou tanta coisa aqui, meu Deus do céu. Já tem um trem, da Dororo preferido. Legal. Indo pra mais um anime dessa temporada, temos ali uma abertura que é, talvez, a melhor do ano, mas sem sobredúvida, uma das melhores, que é de Odd Taxi. E na hora que eu escutei, pelas primeiras vezes, essa abertura de Odd Taxi, eu falei, ok, tem algum anime que isso aqui deve combinar, porque tem essa pegadinha gostosinha, sabe, Luciano? Essa levadinha, esse negócio aqui, a cordinha bem acentuada do instrumento ali. Aí eu falei, ah, instrumento, né? Toca instrumento. Se a gente pegar a abertura de Carole & Tuesday, será que é semelhante? É um pouquinho mais rápido de bater semelhante. E no fim das contas, era bastante semelhante. Eu falei, ok, se Carole tivesse essa música, será que combina do começo ao fim? E aí, ó, ela se combina porque é a vibe, mano, é o que eu falei. A levadinha, a levadinha é importante. Que dá o clima, e você olha, a arte da abertura de Carole é bela, é bonita, é um estilinho ali, aí tem uns tracinhos bonitinhos, todo o estilo da iluminação, que é bem diferente do habitual, e combina com essa música. E o que ajuda é que essa música ela é bem acentuada na questão do ritmo, né? Aqui, ó, só no... E a abertura de Carole é inteira dançada, né? Por mais que os personagens estejam caminhando, eles estão dançandinho enquanto caminham e ficam no mesmo sentido do cavaleiro do céu. Que lindo, que bonitinho! E no finalzinho essa cena aqui delas cantando, todo reunidinho, com essa vibe de aproveitar, até o estilo das cores aqui é chill. Chill é o nome pra isso. Você fica ali meio chilling ouvindo essa musiquinha, tranquila, enquanto elas estão aí cantando, tocando pra você. É só... Que legal. Combinou bastante mesmo. Bom, e pra próxima a gente tem aqui um duetinho que a gente vai pegar basicamente a abertura de Jujutsu Kaisen, a primeira, a mais famosa de todos. É muito boa. E uma outra abertura de um anime maravilhoso que tem uma abertura linda que eu amo essa música, não consigo parar de escutar nos últimos tempos, que é a abertura de Black Clover que chama Black Rover. Ah, Black Rover é muito boa. É, é, é. É assim que chama. E aí, como eu gosto muito... Nossa, mano, essa é a melhor abertura de Black Clover, cara. Eu também lembro que quando eu comecei eu tava assistindo e tava na parte dessa abertura. Eu assisti toda... Eu nunca gosto de assistir os episódios com abertura. Geralmente eu assisto a primeira... Primeiro episódio, primeira abertura só pra conhecer, vamos dizer assim. Mas se eu gostar, eu assisto mais. Se eu gostar muito como foi Black Rover, mano, eu assisto todos os episódios. Eu ainda volto depois no YouTube pra procurar ouvir a música e ouvir quando não tô fazendo nada. e ainda volto pra assistir a abertura e depois pro episódio que eu tava só pra ver a abertura. Essas duas músicas eu pensei, ok, vamos lá. Eu preciso... Eu quero colocar a abertura de Black Clover nesse vídeo porque a abertura de Black Clover são maravilhosas. É, é boa. Eu fui testando com algumas coisas. Só que o segundo teste que eu fiz foi com o de Judo Skazen. E... O resultado... Já tô me ligando, já vai funcionar. Assim, é tão surreal, é tão surreal que... Pena que ele não pode deixar toda a música, tá ligado? Que droga esse dia inutoral, velho. Porque fica... Nossa, vendo não toda a música, é lógico que fica em um vídeo muito longo, mas é boa parte, entendeu? Pra gente se ligar ao clima. Não foi feito um único corte pra juntar essas duas e fica perfeito. Até combina, velho. Uma coisa muito importante pra você considerar na hora que você vai fazer essas aberturas é a questão do tempo da música, né, do BPM e da troca de pedaços da música. A gente tem o verso, tem o segundo verso, tem o pré-refrão, o refrão e tal. E é o mesmo tempo nas duas. Você tá aqui, nesse momento aqui, ó. Troca pro pré-refrão, troca o estilo das coisas que estão aparecendo ali porque tá no pré-refrão da música e ele acorda bem. E aí vai só escalar. escalando, escalando até chegar no refrão. E ela continua combinando nos pequenos movimentos que vão entrando, nas coisas que vão saindo, nas coisas que vão chegando perto da tela. É simplesmente surreal. no refrão. ele não vai botar outra porque ele trouxe direto pra essa Black Rover. Mas dá pra colocar essa na Black Rover na de Jutsu também pra combinar promete. existe apenas uma única abertura misturada que ficou melhor do que essa, que é o Reverse. é o vídeo de Jutsu Kaisen com a música Black Rover. que assim, sinceramente, eu já fiz várias alterações disso, já fiz várias alterações, já fiz várias aberturas disso. Vocês não têm noção. Tem quatro vídeos, mas esse aqui, mas eu já fiz uns 300 junções. Não, junções, eu já fiz 300 aberturas diferentes, então junções, passa de mil, passa de mil testes diferentes pra fazer. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o que mais combina e não precisou de nenhum corte. Mentira, tem um. Um único corte que é aqui no comecinho e o restante encaixa como uma luva. Que, inclusive, você deve imaginar que eu não posso colocar essas aberturas por muito tempo aqui por conta de direitos autorais e se não o canal cai. Então, eu vou postar todas elas no meu Twitter, né? Hoje, quando estiver saindo, eu vou botar lá um post e vou responder o meu post com todas as outras aberturas aqui. Aí você pode apreciá-las por completo e eu juro pra vocês que vale muito a pena. Então, passa lá. Perfeito. Ele deve estar falando direito. Ó, pera, bora, bora, bora. Meu amigo, já começa que o quê? Black Rover é uma música de Shonen, etc. Só que ela é mais fria, ela é mais sobra, mais tranquila, que combina com Jutsu Kaisen. Quero que vocês reparem na questão do tempo de troca do negócio aqui. É no tempo, é no tempo. Perfeito. Perfeito. troca pro mano. É no tempo. Nossa. Isso é perfeito, velho. Não foi preciso fazer. Essa aqui foi a melhor que eu fiz. Não vai ter melhor nunca vai ter uma melhor. E o pré-refrão dela com a mistura do refrão fica maravilhoso, velho. Não vai ter melhor, mas não tem como. Aqui, aqui, eu vou marro o Hito, eu vou marro o Hito, eu vou marro o Hito, ó, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Mas não é só isso, parece que é brincadeira, parece que essa música, essa música é mais antiga de Jutsu. Parece que o clipe de Jutsu foi feito em cima dessa música, principalmente por conta disso aqui, ó. Tem todo o clima ali, certo? A música chega aqui, ela acaba, certo? Ela acaba aqui e troca pro negócio do seu cu, né? Nossa, ela vai acabar. É, e tem o tempo exato do crédito que tem nessa abertura de Jutsu Kaisen, que mostra o produto do Sucuna, etc. E aí você fala, por que tinha isso na abertura do Black Clover? Tinha, 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 combinou, não sei porquê, tinha, mas tinha. Tinha, na verdade tinha, pra esse vídeo aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe embaixo um like e sugira abertura, sugira misturas, enfim, passe no Twitter, a gente tem todas as aberturas lá. Eu vou tentar ressuscitar os posts antigos, que eu posto bastante coisa, o pessoal procura, mas já tem anos, né, que tá sendo postado isso no Twitter. Enfim, grande abraço a todos vocês, novamente, clica no botão, clica no botão, e manda esses vídeos pros seus amigos, né, porque ele provavelmente não vai ter monetização e não vai ser mandado pra ninguém, mas manda ele pros amigos, pelo menos. as pessoas assistem, é o que importa. Não é tudo o que importa, o dinheiro do bolso é muito bom, mas é o que importa também, é o que importa, é legal, é legal. Não é, Jorge? Você acha que é fácil tentar esse cara aqui? Todos os luxos dele? Ele falando do Jorge na pessoa que é ele mesmo, né? Ô, filha da puta, quase quebrou o tal, desgraçado. Mano, perfeito. Nossa, ele não vai achar, eu vou viver a vida toda fazendo o reaction do Crono Fé, e ele não vai achar uma música que combine melhor. Eu duvido que um dia ele aparecer e falar, e essa música aqui, olha, aquela, Black Rover, na abertura do Jujus, combina perfeitamente, mas essa daqui combina melhor. Eu não vou viver pra ver isso, eu não vou viver pra ver isso, mano, isso aqui foi perfeito. Porque, primeiro, que são duas músicas perfeitas, duas músicas perfeitas, a Black Rover, é uma das poucas músicas de anime que, tipo, não, eu não consigo colocar outras músicas, assim, como melhor. Tem músicas que eu gosto tanto quanto, que eu boto ali no mesmo patamar, ou um pouquinho menos, mas nenhuma música que eu consigo botar, assim, melhor, melhor, cara. A que eu consigo botar no mesmo patamar é a própria do Jujutsu Kaisen também. Mano, perfeito, perfeito, cara. Comentei, qualquer coisa que vocês mais curtiram. Acho que é meio óbvio, vocês devem ter gostado da última ou da penúltima, provavelmente mais, mas essa combinou melhor que praticamente todas. Eu vou lá no Twitter dele dar uma olhada, acho que foi no Twitter que ele falou que eu ia botar, né? Vou dar uma olhada lá depois. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí